Mais carnaval, estamos aqui na cobertura do desfile oficial, Tatuapé vai entrar e Leci Brandão aqui com a gente. Leci, boa noite. A gente viu que você convidou o Emicida para ser seu conselheiro no seu mandato, né? E essa escolha, como é que foi? O que você, o que Emicida tem para agregar nesse mandato aí? Conta para a gente um pouquinho. Não, veja bem, ele não está na Assembleia Legislativa, ele não tem cargo, é um conselheiro, porque eu sou uma pessoa que já tenho 75 anos. Hoje em dia, a juventude tem tido muita força, muitas ideias, é uma coisa muito progressista, né? E eu como sou fã dele, eu acho ele uma pessoa assim, inteligentíssima, ele tem uma capacidade fantástica, é um cara que faz uma rima com muita rapidez, gosta de mim. Então eu pedi para ele, eu quero que você seja conselheiro do nosso mandato, para trazer ideias. Então se você tem uma pessoa jovem, com a capacidade que ele tem, para poder te dar um toque, te dar uma ideia, por que não? Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum constrangimento de pedir ajuda. E eu pedir ajuda para um cara que eu sei que gosta de mim e que só vai me dar coisa boa, só por isso. Gente, particularmente, muito feliz com a sua decisão, eu também sou fã de Emicida, e eu acho que assim, essa renovação no seu mandato necessária, e ficamos muito felizes com a sua decisão em convidá-lo. Quero te agradecer, desejar um bom desfile para a sua tatapé, obrigado Alessi, mais carnaval, compartilhe sempre o ano inteiro.